Hello, 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 good money! Merry Christmas! É, molecada, não tem nada que paga isso, velho. Vim passar o Natal aqui na casa da minha mãe, do meu pai, vocês viram aí? Tamo aqui na quebrada, aqui pra quem conhece Caveirinha 2, filho. Molecada fala, é, camiseta da Gucci, iPhone 14, tô com meu iPhone 14 aqui funcionando, dólar. Mas não tem nada que paga a sua liberdade, filho. Você vir no Brasil, ver seu pai, sua mãe, não tem nada. Tô aqui na casa que eu vivi, vim aqui. Minha mãe saiu, ontem eu fui na família nossa, lá no Fariada, um conversa, outro conversa, quer saber dos Estados Unidos como que é, como que não é. Ai, trouxe meu filho, Thales, ó, tamo aqui, né, Thales? Fala, hello, hello, tamo aqui no Brasil, fala. Brasil, viemos passar aqui o Natal, tô aqui na casa, trouxe meu filho pra ele vir a casa que eu vivi aqui com meu pai e com a minha mãe. Não tem, igual o cara viu camiseta da Gucci, tem o dólar, tem iPhone. Tô aqui no Brasil, Natal, tô aqui na quebrada. A casa da minha mãe, Caveirinha. Tamo aí, ó, na rua que eu nasci, ó. Caveirinha 2 aqui, pra quem conhece. Fala Caveirinha 2, Thales. Caveirinha 2. Fala, tamo aí no Caveirinha 2, fala, Thales. Caveirinha 2. Você entendeu? Não tem o que paga. Feliz Natal pra vocês aí, molecada. Meu pai e minha mãe saiu, já foi lá no sítio. Mais tarde eu vou lá no Fariada, vou nos Paranhas da Luana. O cara fala, é, tô nos Estados Unidos, camiseta da Gucci, cheio de dólar, iPhone 14. Mas não tem nada que paga, só liberdade. Você vir visitar seu pai e sua mãe, passar com a sua família. Morei 38 anos nessa casa aqui, ó. Da minha mãe. Só agradecer a Deus e Nossa Senhora Aparecida por tudo nessa vida. Tamo aí, no Caveirinha, no Caveirinha 2, comunidade aqui. E assim... Tchau.